Quem nunca pensou em viver num planeta doce? Bala, bolo, biscoito, sorvete, but... O mundo é cruel, amigo. Por isso, hoje o Se Liga vai falar de uma doença silenciosa e muito perigosa, o diabetes. O problema é que um monte de gente acha que sabe tudo de tudo. Beleza. Bora tirar a prova dos novos, então? Se Liga. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? A senhora já ouviu falar em diabetes? Já. É? A senhora tem diabetes? Graças a Deus, não. Que bom. Eu sei, o negócio é 97. Não, tá bom. Mas o senhor faz alguma coisa pra controlar? Como é a sua alimentação? Eu faço academia, bastante verdura. É? A senhora tem diabetes? Eu tenho. É mesmo? E a senhora tem alguma dúvida sobre diabetes? Ou a médica da senhora já explicou tudo? Não explicou nada. É? Eu já perdi duas irmãs com diabetes. Povo lindo de meu Deus, agora a gente tá aqui com a doutora Arise, que é a nossa especialista de hoje, cardiologista da Unimed de hoje fora, que vai responder todas as perguntas. E um detalhe curioso, a doutora Arise é uma pessoa com diabetes, né doutora? Vamos dar uma olhada nas perguntas? Vamos sim. Qual é a diferença? Eu quero saber, então. Entre os dois tipos de diabetes, então a gente vai saber dela. Dona Aparecida, existem dois tipos de diabetes, basicamente. O diabetes tipo 1, que acontece normalmente na criança e no adolescente, onde há interrupção abrupta da função das células pancreáticas. E aí o paciente precisa de um dia pro outro, de um momento pro outro, da insulina pra ele poder sobreviver. O diabetes tipo 2, que equivale a 90% dos casos do diabetes, ele é desenvolvido ao longo dos anos. E principalmente ele pode ser postergado se a gente cuida bem da nossa saúde. Eu queria saber como que ela começa e qual é o sintoma dela. Dona Geralda, muitas vezes o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, ele acontece de forma insidiosa, não necessariamente a gente tem muitos sintomas. Alguns pacientes, quando estão com a glicose bem mais alta, eles costumam sentir sintomas de sede, de vontade de ir no banheiro toda hora. Mas tem aqueles que a glicose às vezes não sobe muito. E aí a sensação que a gente tem é às vezes de cansaço, de fadiga. Praticamente aquilo vai passando desapercebido por muitos anos. Por isso que a gente sempre orienta infecção de repetição, às vezes infecção urinária de repetição, ou uma infecção que rapidamente se desenvolve, a gente tem que pensar em diabetes. História familiar, se você está ganhando peso, se você está alimentando com uma quantidade de carboidrato muito grande, é importante fazer prevenção e fazer o rastreamento do diabetes. Água de quiabo é bom para diabetes? Seu José, a gente tem que ter muito cuidado com esses costumes populares. Até onde eu sei, até onde a gente aprende, até onde a gente lê. O que realmente pode alterar o diabetes, ou melhorar, é a gente ter uma alimentação saudável. Tirar, excluir o açúcar da nossa alimentação, diminuir o carboidrato. A gente tem que ter uma boa hidratação, fazer atividade física. Mas eu, sinceramente, preferiria que a gente cuidasse dessa forma habitual do que tomando água de quiabo. Como que eu vou me cuidar? Porque é importante para mim, né? Para mim, ter uma prevenção do que pode, o que não pode. Dona Luzia, a pergunta da senhora foi muito importante. A coisa mais importante que tem é a gente aprender a cuidar da nossa doença. Aceitar a nossa doença, cuidarmos dela e para a gente ter uma vida longa sem complicação. O que é interessante a senhora fazer? Primeiro, se hidratar bastante. Evitar, de qualquer forma, as questões de açúcar. Não ficar muitas horas sem se alimentar. E, principalmente, obedecer a prescrição médica. Tomar a medicação de forma correta, nos horários corretos. A visita ao endocrinologista ou ao clínico é imprescindível para que a gente possa ter um cuidado, principalmente das regiões onde o diabetes ataca. Doutora Arisa, o diabético pode doar sangue? Oi, Luciano. Boa pergunta sua também. Bem, a gente tem que fazer algumas estratificações primeiro. O diabético tipo 1, aquele que usa insulina, normalmente a gente não aconselha doação de sangue. O diabetes tipo 2, se estiver controlado e se na hora que ele vai no seu médico e faz a pesquisa do que a gente chama de complicações na distância, esse paciente que está controlado, sem usar a insulina, normalmente nos centros de doação, eles aceitam como doadores de sangue. Doutora Arisa é maravilhosa, não é, gente? Eu sei que ela é, eu sei que vocês gostaram, eu adoro. Ela é minha médica maravilhosa. Beijos de luz e até o próximo. Se liga! Um detalhe muito curioso, doutora Arisa... Do doutor... Médici. Tranquilo. De prêmio.